Tanto que assim, eu vou ser bem honesta, perguntam a sua filha e vai fazer nada, tô grávida aqui, né? Acho que quando for pro A já vai ter nascido, mas perguntam a sua filha e vai fazer nada sincronizado. Só se ela quiser, eu não vou botar. Eu falo que não, Jássia, eu tô mais radical de você, eu também falo, eu não vou botar. Eu tive que abrir o meu próprio espaço de jiu-jitsu pra poder... E eu fico triste, porque eu vejo, juro por Deus, nosso esporte hoje, sei lá, uma pessoa torcendo contra a outra, o negócio era pra ter... Pessoa da própria equipe. Não, é do Brasil em si, sabe? A gente, a nossa equipe na do Olimpíada, com uma galera secando. Com certeza. Mas você diz de fora ou de dentro? Não, de dentro do esporte, é. Não, de fora da seleção, de dentro do esporte. Pode ter... Tinha uma turma ali que estava secando a nossa seleção, com certeza. E eu não quero, em vez de pessoas se ajudarem, elas se atrapalham, eu não tenho nem... As pessoas perguntam, ah, por que você não trabalha com nada? Assim, não faz mais sentido pra mim. Eu não tenho a cabeça do que... A gente tá... A gente pensa diferente do que o esporte, do que o nada sincronizado ou competitivo, eu acho. Sabe, branca, do que alguns clubes, né? Mas você não acha que dá pra vocês, de repente, interferirem de alguma forma, assim? De mudar a cabeça? Ou fazer algo diferente? É, assim, eu faria... Instituto Vibra? Então, a gente conseguiu, tá? A gente conseguiu até aprovar o nosso projeto. Não tava armado, tá? Não tava, não, mas é verdade. É porque o que aconteceu? A minha filosofia, da minha irmã, é muito feliz. É muito feliz, cara. A nossa filosofia é felicidade. Não é verdade. E as pessoas achavam a gente maluca por causa disso. O pessoal achava a gente louca. Porque, cara, tem que ser legal, né? Tem que ser bem legal. E tem gente no nosso esporte que pensa que não tem que ser legal, que tem que ter sofrido e maltrata os atletas. É igual no jiu-jitsu. Não, tem que ser duro, casca grossa, fedorento. Não, aham. Aí, tipo, tá rindo na piscina, não pode rir, não pode ser feliz na piscina. Ah, o que aconteceu? Tô rindo de quê? Pô, sei lá, uma menina soltou um pulo na água, a gente riu porque fez uma bolha. Aí, tipo, você riu e você tomou um esforro. Aí, fala assim, tô quase aqui, desculpa por existir, desculpa, desculpa, desculpa. Não posso, não posso, não posso ser. Aí, assim, sabe quando o caminho tá indo diferente? É um...